A unidade básica de saúde do Leblon, que fica na região leste da cidade, agora passa a ser também um centro de hidratação e retaguarda para pessoas com sintomas de dengue. Essa unidade funcionou como centro de internação do Covid e foi muito importante naquele momento difícil que nós passamos. Hoje, mais uma vez, a gente usa essa unidade do Leblon para enfrentarmos um problema que hoje está chegando muito forte, não só no estado de Goiás, como no Brasil como um todo. A unidade vai funcionar com equipe completa, com médicos, enfermeiros e 30 leitos de hidratação. Além disso, o espaço destinado ao atendimento de pessoas com sintomas de dengue vai funcionar 24 horas por dia. A montagem dos quartos já está sendo finalizada. A previsão é para que a unidade de retaguarda e hidratação de Anápolis comece a funcionar a partir de segunda-feira. Mas como é uma unidade de retaguarda, o local não será porta aberta. Ou seja, o atendimento inicial continua nos postos de saúde e, dependendo da complexidade, o paciente será transferido para cá. O paciente que tiver com sintomas mais graves, ele tem que procurar realmente a UPA para dar entrada por lá. Se for um caso mais leve, a própria UPA ou as outras unidades de saúde que atenderam esse paciente, perceberem que é um paciente que precisa ficar em observação por pelo menos 24 horas, se hidratando e sendo realmente observado, esse paciente vai ser trazido para cá, vai ser regulamentado para cá, regulado. Durante a visita ao centro de hidratação do Leblon, o prefeito Roberto Naves anunciou mudanças na gestão das unidades de saúde do município. Hoje, a FUNEV, a Univangélica, hoje ela está assumindo todas as unidades de atenção básica. Então, a população pode voltar, solicitar sua consulta pelo zap, as agendas foram abertas, a capacidade de atendimento nosso, a partir de hoje, ela dobra, ela dobra e nós estamos avançando cada vez mais. E para reduzir a quantidade de focos e criadouros do mosquito Aedes aegypti, o prefeito fez um apelo à população. A região da cidade, onde nós estamos tendo o maior número de casos e o maior crescimento, o crescimento exponencial, já aí aproximadamente cinco vezes do que nós tivemos no ano passado, é a região central da cidade. E lá não tem lote baldio. Então, onde é que esse mosquito está se proliferando? Com certeza nas construções que são antigas, na calha e na rede de água pluvial desses prédios. Então, é preciso que todos façam a sua parte, é preciso que os proprietários dos prédios do centro, para aquelas pessoas que trabalham, para as empresas, que as empresas também, elas façam essa manutenção. Porque se não tem água parada, não tem mosquito. Se não tem mosquito, não tem dengue.